O Senhor estabelece a sua cidade para sempre. O Senhor está sempre a cuidar de nós. Basta professarmos a nossa fé. Basta crermos que nada nesta vida é o nosso Deus. Sim, Ele é o nosso Deus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas não dão certo na nossa vida, porque nós vamos fazendo das circunstâncias, deuses da nossa história. Como nós acabamos de escutar, porta estreita, poucos são os que salvam. Nós podemos fazer também uma compreensão deste Evangelho, não apenas nos perdendo no sentido da porta estreita que abre para nós o céu, mas nós também podemos fazer uma compreensão deste Evangelho, alimentando em nós que Jesus é a porta. E que muitas das vezes nós não encontramos saídas para nossas vidas ou entradas, porque nós não buscamos Jesus a porta. Buscamos outras coisas do que não nosso Deus. Na primeira leitura, nós acabamos de ouvir o segundo Livro dos Reis. Fica muito claro para nós. A grande decisão de compreender que só Deus é Deus. Esse é o nosso Deus. Vós, vós sois o nosso Deus. Nós professamos a fé em vós. Nós acreditamos em vós. E queremos caminhar convosco. Queremos que a nossa vida, a nossa salvação, queremos que a nossa vitória, queremos que a vitória que aconteça diante de todo esse duelo, esteja em vós. E daí, meus irmãos e minhas irmãs, nós já sabemos a resposta. A vitória foi certa. Que nós possamos hoje, ao mergulharmos nesta palavra, a compreendermos mais uma vez a regra de ouro. Quero fazer ao meu próximo tudo aquilo que eu quero que os outros façam a mim. A regra de ouro, meus irmãos e minhas irmãs, deixada por Deus a cada um de nós, e ao outro tudo aquilo que você quer que o outro lhe faça, é sim, meus irmãos e minhas irmãs, uma grande resposta para que a porta dos que se salvam esteja mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. não temos o que temer, se nós aderimos a Jesus que é a porta. Não temos nada a temer, se buscamos Jesus a porta. Meus irmãos e minhas irmãs, já deu certo, basta acreditarmos. Foi para isso que nós viemos a este mundo, para caminharmos com Jesus, caminho, verdade e vida. Eu sou a porta. As ovelhas que entram no redio por mim, que sou a porta, encontrará pastagem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.